Se você quer comprar uma mochila ou um moletom do grupo Ant e não sabe onde fazer isso, eu te apresento a loja F Prado Shop. Lá tem produtos de K-pop com preços incríveis e pra todo mundo que comprar com o cupom K-pop hétero, ganha 10% de desconto e ainda vai estar concorrendo a um brinde. Não perde essa oportunidade não, o link da loja já com o cupom vai estar aqui na descrição. Gente, a abertura dos ingressos é daqui a pouco e eu vim aqui explicar algumas coisas rápidas pra que vocês não tenham problema algum na hora de comprar o seu ingresso. Não deu pra gravar ontem porque eu voltei de viagem sábado, já passando muito mal e se estendeu até ontem. Então até ontem eu tava muito mal, fiquei assim por dois dias, dois fucking dias. Então não deu mesmo pra gravar e eu só queria explicar isso pra vocês, mas enfim. Eu vi que tem muita gente na dúvida a respeito da DNE, o Documento Nacional do Estudante, que todos conhecem como Carteirinha do Estudante. Afinal, ela é ou não é obrigatória? Seguinte, a DNE é obrigatória sim, somente com ela você vai conseguir entrar no show do BTS. Porém, e talvez, dê pra comprar o seu ingresso sem ela, com algum documento que comprove que você é estudante. No entanto, isso não é certo, pois existem ingressos que só são vendidos com a apresentação dessa carteirinha. Aí se não der pra comprar, paciência. Infelizmente vai ter que ficar pra próxima. E se você conseguir comprar o ingresso se não tiver sua carteirinha no dia do show, tu não vai conseguir entrar. Nem adianta apresentar declaração escolar. De qualquer forma, eu vou estar deixando o link aqui embaixo pra você fazer a sua. Vai precisar pagar uns 30 ou 45 reais mais o frete, beleza? Uma outra dúvida muito recorrente é sobre a idade. A partir de que idade pode entrar sozinho no show? Quando é preciso ir acompanhado dos pais? Bom, a classificação etária pro show é de 15 anos. O que quer dizer que a partir dos 15 anos é possível entrar sem o responsável. Já crianças de 5 a 11 anos só entram acompanhados dos pais, ou um responsável legal. Crianças de 11 a 14 anos podem ir acompanhados de maiores de 18 anos. Não precisam ir com os pais, mas ela precisa apresentar autorização com firma reconhecida dos pais, ou o responsável legal. Já as crianças com menos de 5 anos não terão acesso ao evento. Aí é esperar ficar mais velho pra poder ir, infelizmente. Eu vou deixar tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo pra você não ter problemas pra entender. E uma dica que eu posso passar pra vocês na hora de fazer sua compra física ou online é a seguinte. Se você vai comprar seu ingresso lá no Allianz, chegue cedo. A fila provavelmente vai ser enorme e quem não chegar cedo corre risco de não conseguir comprar. E se você vai comprar online, entre no site antes, teste sua internet e na hora de atualizar, aperte o F5 ao invés de clicar no botãozinho de atualizar. Com o F5 é muito mais rápido e pouquíssimas pessoas tem esse cuidado na hora de apertar. A abertura dos ingressos começa hoje às 10 horas. O site direto pra compra online vai estar aqui na descrição. É o primeiro link da lista, mas caso você queira ir pessoalmente comprar seu ingresso, eles vão estar disponíveis a partir do meio-dia na bilheteria B, Allianz Park, Avenida Francisco Matarrazo, 1705, Água Branca. Que tudo corra muito bem. E quem conseguir comprar o seu ingresso me avisa lá no Instagram, é arroba teusneves. E vou ficar muito feliz em saber que conseguiram. Se gostou do vídeo, se eu tirei alguma dúvida que tinha, por favor, deixe seu joinha no vídeo, vai ajudar demais o canal e mais ARMYs vão ficar sabendo também. Afinal, nós temos que compartilhar pra todos, não queiram só pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Aqui vai ter mais vídeos como esse, vídeos de curiosidades, histórias de K-idols. Eu te garanto que não vai se arrepender. E também ative as notificações pra que você possa ficar por dentro de todos os vídeos que sair. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON